Música Olá, bem-vindos! Esta é a nossa classe número 43. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro, ok? Na verdade, tem várias maneiras de falar sobre o futuro em inglês. Hoje nós aprenderemos a primeira delas, que vai aproveitar um conhecimento que nós já vimos lá no início do curso, ok? Então a gente vai aprender a fazer o futuro usando o verbo to be mais o verbo going to, ok? Então, olha só, é o verbo to be, eu já vou mostrar para vocês já, tá? Mas é o verbo to be mais um verbo com ing, igual nós vimos lá no present continuous. Então é uma estrutura que a gente já conhece bem, ok? A única diferença é que nós vamos acrescentar um novo verbo, ok? Então vamos lá, vamos começar então a nossa aula. Vamos ler aqui um texto, ok? Olha só. Vacation plans. Next month, Richard is on vacation. He is going to travel to Europe with his family. They are going to visit the Louvre Museum and the Eiffel Tower. Richard can't speak French, but he is going to learn a few words before the trip. Ok? Então vamos releer o texto para a gente entender bem o que é que foi dito aqui. Então olha só. Vacation plans. Então vacation, vocês já lembram, né? Vacation, então férias, ok? Vacation plans seria planos de férias, né? Planos para as férias, ok? Então olha só. Next month. Então nós já começamos aqui com uma expressãozinha que indica futuro, olha só. Month, mês. E next, próximo, né? Então no mês que vem, no próximo mês, Richard is on vacation, ok? He is going to travel to Europe with his family. Então olha só. Aqui nós já temos essa estruturazinha do futuro que nós estudaremos hoje, olha só. He is going to travel. Então se a gente fosse traduzir ao pé da letra seria Ele está indo viajar. A gente também usa isso no português, né? Não fica tão fluente assim, mas é possível até no português usar. Mas a gente então pode dizer isso. He is going to travel. Então o verbo principal aqui é o verbo to travel, que é viajar. E a gente está usando aqui a estrutura verbo to be, que aqui é o is, né? E o going to. To be mais going to mais o verbo principal, ok? He is going to travel. Ele vai viajar. A gente poderia traduzir para ficar melhor, ok? He is going to travel to Europe, para a Europa, with his family. Com a sua família. Com a família dele, né? His aqui, dele. So, they are going to visit the Louvre Museum. Olha só, de novo aquela estrutura, olha só. They, olha o verbo to be aqui. They are going to. E o verbo agora visit. Então eles vão visitar, né? Eles estão indo visitar, ok? Eles vão visitar the Louvre Museum, o Museu do Louvre, and the Eiffel Tower, e a Torre Eiffel, ok? And the Eiffel Tower. Richard can't speak French. Lembram-se aqui do verbo can? Nós já aprendemos, né? Nós podemos então usar o can para falar sobre habilidades, né? Então, he cannot speak French, ok? But he is going to learn. De novo, olha só. Verbo to be, going to. E aqui o verbo é o verbo learn, que é aprender. Então ele vai aprender. He is going to learn a few words before the trip. Algumas palavras, né? A few words, algumas palavras before the trip, antes da viagem, ok? Então, bastante cuidado com isso. Às vezes as pessoas se confundem, tá? A gente usa para falar viajar o verbo to travel. Olha ele aqui, ó. To travel. É o verbo viajar. Mas uma viagem, o substantivo, the noun, é o trip, ok? A trip. So, ele vai aprender algumas palavras, a few words, in French, right? Algumas palavras em francês. Before the trip. Antes da viagem, ok? Então, vamos lá, pessoal? Vamos iniciar, então, hoje o nosso estudo desse futuro usando o verbo to be mais going to, ok? Então, olha só. Use o verbo to be mais going to mais um outro verbo. Esse outro verbo aqui, ele vai estar sempre na forma normal dele, ok? Quem é que a gente vai conjugar nessa estrutura toda aqui? Só o verbo to be, ok? O único verbo que a gente vai ter que se preocupar com a conjugação é o verbo to be. Exatamente igual lá no present continuous. Lembra que nós vimos no present continuous? Você tem, então, I am going, she's playing, they are working, né? Então, a gente conjuga o verbo to be e depois o outro verbo vem só com ing. Esse outro verbo com ing aqui para nós vai ser sempre o verbo to go, né? Então, vai ficar sempre I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Depois o going to e mais um verbo que também não recebe conjugação, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Richard is going to travel to Europe, né? Foi o que a gente viu, então, no texto. Richard is going to travel to Europe. They are going to visit the Louvre Museum. Então, eles vão visitar, né? They are going to visit. He is going to learn French. Olha só, o verbo to be só que foi conjugado aqui, olha só. Richard é he, né? Então, he is, they are, he is. Só conjugamos o verbo to be. O going to nunca muda nas três formas aqui. E o verbo principal, né? Seria o verbo to travel. Tá aqui, travel. To visit, visit. To learn, learn. Sem conjugação também, ok? Olha só. E como é que nós vamos, então, fazer perguntas e negações com essa estrutura do futuro? Bem fácil. Por que é tão fácil? Porque tem o verbo to be, não é isso? Já sabemos mexer com o verbo to be. É a mesma coisa. A negação vai no verbo to be. Então, vai ser to be mais not. Lembra-se? I am not. You are not. He is not. She is not. Ok? E, se for fazer pergunta, é só colocar o verbo to be sozinho na frente do sujeito. Vamos ver, então, primeiro as perguntas. Olha só. Are you going to study tonight? Olha aqui a estrutura. Verbo to be mais going to mais o verbo principal aqui, que é o verbo study, né? Então, olha só. Are you, né? A afirmativa seria You are going to study tonight. Você vai estudar hoje à noite, né? Mais uma expressãozinha aqui que indica futuro, né? Tonight, hoje à noite. Então, a pergunta You are Pergunta Are you? Não é isso? Are you going to study tonight? One more. Is she going to get up early tomorrow? Olha só a estrutura de novo. Verbo to be Que agora está na frente do sujeito porque é pergunta Mais o going to Mais o verbo aqui principal Que aqui é um phrasal verb, né? Que é o get up Que é levantar-se ou acordar, ok? Então, is she going to get up early tomorrow? Então, ela vai acordar, ó Get up ou levantar cedo, early Amanhã, tomorrow Mais uma expressãozinha, então Que indica futuro, ok? Tomorrow Ok? E a negativa I'm not going to work next week Então, I am not Olha só, negação aqui no verbo to be Bem tranquilo, né? I am not going to work next week Então, next week Semana que vem Já tínhamos visto lá no texto Next month, lembra? Mês que vem Então, é sempre assim, ó A gente pode sempre dizer Next week Next month Next year No ano que vem Só colocando, então, esse next Vai ser sempre o próximo Que vem, ok? E já dá essa ideia de futuro Também temos o tonight Que indica hoje à noite Temos o tomorrow Que é amanhã Podemos falar sempre, né? This afternoon Nesta tarde Normalmente, quando a gente fala isso A gente não tá, né? Na tarde Estamos indicando o futuro, ok? Embora seja possível também usar Para o presente É bem comum a gente usar Essas expressões no futuro, né? This morning Então, mais provável Que signifique o passado, né? Quando a gente tá ao longo do dia A gente fala This morning E aí vamos usar o passado, né? Eu fui Eu fiz, ok? Mas isso a gente ainda vê pra frente Ok? Então, essas são várias das expressões Que a gente utiliza Para marcar o futuro, ok? One more They aren't going to come to my party They aren't Olha só Are not Lembram-se? A gente pode, então, contrair Aren't, né? They aren't going to come Eles não vão vir Olha o verbo to come Verbo vir Então They aren't going to come to my party Eles não vão vir Ou eles não virão A minha festa, né? Party Festa Ok? Agora, olha só Existe uma forma Contraída Na pronúncia Então, o que eu quero chamar a atenção De vocês é que Isso que eu vou mostrar pra vocês É uma É uma estrutura Informal, ok? Não podemos escrever isso Num texto Numa redação Mas é importante saber Porque pra vocês Quando forem assistir Filmes Séries, né? Tudo aquilo que é utilizado Em inglês Informal, né? Normal Usado no dia a dia Vocês vão ouvir muito Essa contração aqui, ó Ao invés de falar O going to Que tá totalmente correto Tá? Going to Você pode escrever E pode falar Sem problema nenhum I am going to go Eu vou ir I am going to go Ok? Mas vocês vão ver Que muita gente usa Esse going to Como gonna Gonna Ok? Repeat with me Gonna I'm gonna É a mesma coisa aqui I am going to Ok? I'm gonna He is gonna She is gonna Vamos ver alguns Vamos ver aqui Alguns exemplos Olha só Are you gonna eat These cookies? Are you gonna eat These cookies? Olha aqui Aqui tá na pergunta Olha só Verbo to be Are you Going to eat? Você vai comer Você vai comer These cookies? Estes biscoitos? Are you gonna eat These cookies? Or are you Going to eat These cookies? Ok? É só uma contração Na pronúncia Em textos bem informais Quando você tá escrevendo Uma carta Ou mandando um texto Pelo WhatsApp Aí sim você pode escrever O gonna Mas em textos formais Não Tá joia? Então mais um exemplo aqui Mom is not gonna like This mess Mom is not gonna like This mess Então a mãe Nossa mãe Is not gonna like Não vai gostar Is not going to like This mess Desta bagunça Mess Bagunça Ok? So mom Is not gonna like This mess Ok? Vamos praticar um pouquinho Então? Olha só Vamos olhar aqui Para a figura E vamos tentar responder Essa pergunta Aqui What is Brad Going to do tomorrow? What is Brad Going to do tomorrow? Olha só Pela figura aqui A gente pode dizer Que He is going To play Tênis He is going To play Tênis Então nós estamos falando Sobre o futuro Olha aqui Tomorrow Tomorrow Brad Or he Is going To play Tênis Ele vai Jogar Tênis Ok? Are Lucas And Felipe Going to play Soccer? Are Lucas And Felipe Going to play Soccer? Então olhando na figura Aqui Look at the picture Are they Going to play Soccer? No They aren't Ok? Então as perguntas As respostas Curtas Igualzinho Quando a gente Tinha o verbo To be Ok? Are you? Yes I am Is she Yes she is Is he Yes he is Or no he isn't Então pode também Tanto para afirmativa Quanto para negativa Ok? Sempre com o verbo To be Por isso que é o primeiro Tempo que a gente Vê para falar do futuro Porque é uma estrutura Que a gente já está Cansado de trabalhar Não é isso? É só conjugar E utilizar o verbo To be Como verbo auxiliar Sempre Ok? So no They aren't No They are not Going to play Soccer What are they Going to play? What Are they going to play? They are going to play Volleyball They are going to play Volleyball Right? Então eles não vão jogar Futebol They are going to play Eles vão jogar Volleyball Não é isso? Volleyball Now Are you going to watch TV tonight? Are you going to watch TV tonight? Então pela figura aqui A resposta Affirmative Right? Affirmative Answer Yes I am Yes I am I'm going to watch A movie Então sim Eu vou Né? Are you going to watch TV tonight? Yes I am I'm going to watch A movie Olha só de novo Aqui ó Verbo to be Mais going to E aqui o verbo watch Que é assistir Assistir um filme Watch a movie Ok? Now Is Tracy going to do Anything this weekend? So is she Tracy Going to do Então a Tracy Vai fazer Is she going to do Anything Lembra desse anything Aqui? Já vimos né? Alguma coisa E como é pergunta A gente não usa o something A gente usa o anything Ok? Já vimos também isso né? Então Is Tracy going to do Anything this weekend? Então a Tracy Vai fazer Alguma coisa This weekend Neste final de semana? No She isn't Olha só né? Olha só aqui Look at the picture She isn't She's sick Ela está doente She's sick Ok? She's going to stay in bed All day Então ela vai ficar Olha o verbo aqui ó To stay Ficar She's going to stay In bed Na cama All day Ela vai ficar na cama O dia todo She's going to stay In bed All day Ok pessoal? Então foi isso né? Aprendemos aqui Nosso terceiro tempo Verbal já né? Nós já aprendemos então O simple present Já aprendemos o present Continuous E agora já vimos então A primeira forma De falar sobre o futuro Há outras formas ok? Nós veremos ao longo Do nosso curso Mas essa já é uma primeira forma Já vai dar pra vocês Uma grande ferramenta aí Pra vocês conseguirem falar Mais coisas em inglês Agora que vocês já sabem Usar o futuro também ok? Na próxima aula Eu quero falar um pouquinho Com vocês E mostrar pra vocês As partes do corpo humano Ok? Pra depois a gente falar então Como dizer que nós estamos doente E dar conselhos ok? Então fiquem ligados Muito obrigado A todos que me assistem Obrigado por assistir See you next class Eu quero falar um pouquinho Eu quero falar um pouquinho